Eles são vistos às vezes como pessoas inescrupulosas, cujas promessas não são verdadeiras. Também são, ocasionalmente, acusados de desvio de verbo para o seu próprio interesse e não para o interesse do povo e demais desvios de caráter. De fato, casos de corrupção política são raros. Você já parou para pensar por que o Brasil não vai para frente? Não estou falando de economia, não, porque economia depende da gente só. Os nossos trabalhadores que levam esse Brasil para cima. Apesar do governo ficar falando que é ele que impulsiona a economia, é o cacete isso. Tem um monte de filha da puta trabalhando para fazer esse país crescer. Mas o Brasil não vai para frente, não estou falando de economia, não. Estou falando sobre política. Por que o Brasil não vai para frente na política? Mas a política não vai para frente é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, cacete, meu. Só no Brasil que não vai para frente a política, pô. É só no Brasil que nego roube e não vai preso. É só aqui. O cara não aprende. O cara rouba e depois volta a roubar de novo. É só aqui no Brasil que isso acontece. Meu, no Japão, se o cara roubar, meu, o cara se suicida. Porque é tão imoral para a cultura deles, meu, que ele pega o dia seguinte, ele se mata se o cara roubar, meu. Vai roubar lá nas Arábia. Vai lá para você ver. Os caras pegam e cortam a mão fora. Lança fora a tua mão. E aqui no Brasil? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Faz porra nenhuma. Porra nenhuma. Rouba nos Estados Unidos para você ver. Rouba lá. Rouba lá nos Estados Unidos. Vai lá roubar o dinheiro do povo para você ver. É cana, fi. É cana. É 10, 20, 30 anos. Cana. Cana. Não tem conversa, não. E essa putaria aí que estão falando que roubar não tem problema? Como assim não tem problema? Está roubando aí e vai ter que ser preso também. Porque nesse Brasil é uma merda. Sabe por quê? Tem corrupção em qualquer setor que você imaginar. Procura lá no Google. Quer corrupção na prefeitura? Tem. Quer corrupção lá no governo estadual? Tem. Quer corrupção lá no Senado? Tem. Quer corrupção lá na presidência? Tem. Também. E com o deputado? Não precisa nem falar, né? Tem também. Até com aqueles vereadores do Erzinho? Tem também. Sabe por quê? Tem que dar roubalheira no Brasil? Você sabe por quê que ninguém fica preso? Porque ninguém vai preso, porra! Na política tinha que ser igual em casa. Quando a gente era pequeno, fazia uma cagada, quebrava um vaso da mãe, a gente se fodia. Uma semana de castigo, tinha punição. Eu nunca mais quebrava quadro, nunca mais quebrava vaso em casa. Porque eu apanhava. Na política devia ser igual. Na política tem que ter punição, senão o cara volta a roubar. Pegou? Você lembra da Havaena de pau? Que é engraçado. A criança fazia a cagada, apanhava e aprendia lição. É igualzinho. É uma coisa. Não tem diferença. Atualmente a corrupção faz a sua auto-proteção através da justiça pública. Que defesa é essa? O político tem que ficar usando até a própria lei a favor dele. Aonde já se viu? Se esse Brasil realmente tivesse justiça, aonde que os políticos realmente fossem presos, aonde que a corrupção realmente fosse banida, aí sim iríamos ter um Brasil melhor. Um Brasil com educação, um Brasil com honestidade. Com o político devia ser a mesma coisa, entendeu? Fez cagada? Vai preso e pronto, acabou. Eu sei que tem julgamento, que o juiz precisa analisar a sentença. É uma puta de uma burogracia do cacete. Eu sei disso. Mas meu caralho, ninguém fica preso. Ninguém aprende, porra. Aí abrir brecha para aquele cara que nunca fez nada, é que existe. Roubar. Porque eles sabem que não vai acontecer nada. Nada. Você se lembra do Mensalão, de 2005? Deve se lembrar porque o termo Mensalão ficou muito popular na política. Qualquer coisa que acontece, qualquer malazinha que tem, é Mensalão. Entendeu? É Mensalão do DEM, é Mensalão do PT, entendeu? Mas você já esqueceu, porque caiu no esquecimento o Mensalão de 2005. 40 pessoas foram indiciadas, só que já caiu no esquecimento, porque não aconteceu nada. Ninguém ficou preso. Me fala um cara que está na cadeia. Me fala um cara que está na cadeia. Quem foi preso no Mensalão do DEM? O Arruda, tá? O Arruda foi preso. Ficou quanto tempo lá? Dois meses? Em abril foi solo. Tá, e aí? Não adianta. Não tem resolução. O cara não aprende. Dois meses para esses caras ficar na cadeia não é nada. E o que vai acontecer com ele? No máximo vai ficar dois, três anos sem se reeleger, igual o Collor. Guardadas as devidas proporções do Collor e do Arruda. Só isso acontecer. Eu não vejo muita esperança de acontecer alguma coisa que faça com que ele aprenda. aluno cometendo novos erros. O que acontece é o seguinte. Nós temos uma polícia federal boa, uma PM fodida, que investiga e prende os caras. E mesmo assim ninguém é preso. Como que você quer que não tenha corrupção no Brasil, sendo que não existe punição? Desse jeito isso nunca vai acabar. Você sabe por que eu tenho raiva de ver esses caras sendo agremados e levados para a delegacia? Porque eu sei que os bonitão não vão ficar mais do que dois dias lá. A impunidade é muito grande no Brasil. Quantos escândalos terão que vir a mais? Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai ter que pagar imposto por desvio de dinheiro. Já que o dinheiro está sendo desviado do governo, daqui a pouco nós vamos ter que pagar imposto por dinheiro desviado. E você, vai ficar parado aí? A gente já derrubou o presidente, cara. Se liga. Como eu sei que você não vai ficar parado aí, deixe seu comentário aqui embaixo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva aqui em cima. Moçada, nós não estamos aqui para agradar ninguém, governo, pessoa, celebridade, nada. A gente só quer que você tenha um senso crítico através da opinião que a gente expressa nos nossos vídeos. Todas as segundas-feiras a gente vai estar postando uma opinião para você e você tem que dar o seu comentário aqui. Para a gente saber o que você acha sobre isso. Porque não é possível que só a gente que acha isso. Falou! Um abraço! Tchau!